Furacão 2000, sempre a número 1 do Brasil. E apesar das vibrações, proibir o amor em nossos corações. Zig-zaguei, subira-virou, você quis me dar as mãos, não alcançou. Bem que eu tentei, algo atrapalhou, a distância não deixou. Foi com muita fé, nessa ilustração, que eu não dei bola para a ilusão. Homem e mulher, irem e versão, bate forte o coração. Do muito lado o palco quase caiu, eu dei de todo e você se distraiu. Quando eu acendi as mãos, pra poder te segurar. Já arranhei de toda hora, vim arrumar, a intenção que o palco era de espuma. Você tentou chegar, não deu pra me tocar. Nosso sonho não vai terminar. Nesse jeito que você faz. O destino vai te indicar. Esse amor poderá ser capaz de ativar. Nosso sonho não vai terminar. Que eu fiz jeito que você faz. E depois que o palco acabou. Vamos nos encontrar logo mais. Na praça da Playboy. Ou em Niterói. No fazenda chumada ou no pós. De Tungu, Guaporé. No local do Jacaré. Taquara, Funai, faz quem quer. Para a Tepida de Deus. Moreu e Agambá. Marechal, Urucrã e Irajá. Os Morama, Guadalupe. Pegareia e Pombal. Vigário Geral, Rocinha e Vidigal. Coronamos o Opirita, Guaí, Tassi. Botaraí. Salgueiro, Cátine. Engenho novo, Gramacho. Marechal, Marará. Vila, Aliança, Mineira. Mangueira, Vincen. Na posse e madureira. Na polícia. Vou me conquistar. Eu vou te admirar. Descubro do meu coração. Nosso sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz. Se o destino é desjudicar. Esse amor poderá ser capaz muito mais. Nosso sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz. Desse jeito que você faz. E depois que o baile acabar. Vamos nos encontrar logo mais. Os seus cabelos cobriam os larmes teres. Não permitindo encontrar os meus. E você é baixinha. Gatinha, eu vou parar. Faz tudo isso porque eu me sinto corolão. Tu tens a pena e metade da minha ilusão. Seus dois aninhos permitem. Somente um olhar. Mas o sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz. Se o destino é desjudicar. Esse amor poderá ser capaz muito mais. Mas o sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz. E depois que o baile acabar. Vamos ver se encontrar logo mais. Nosso sonho não vai terminar. Essa é a número um. Huracão. 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 Dois mil. Dois mil.